O Rio ganhou mais uma UPP, desta vez foi na comunidade do Serro Corá, na Zona Sul. Policiais militares vão garantir a tranquilidade de uma área que abrange 5 comunidades, com 4.500 moradores. A repórter Monique Moretti mostra o fato que eu quero ver. A cerimônia de inauguração da 33ª Unidade Polícia Pacificadora reuniu poucos moradores da região e muitas autoridades de segurança. A partir de agora, 232 policiais militares vão patrulhar 5 comunidades do Cosme Velho. Além de Serro Corá, Guararapes, Vila Cândido, Coroado e Juliotone vão ter a presença dos PMs. Quase 5.000 moradores vão ser beneficiados. Mas eu queria dizer para vocês da minha alegria imensa de participar de mais uma UPP. Queria abraçar a comunidade por intermédio do Duca, presidente da Associação de Moradores, abraçar a todos os moradores que serão atendidos pela UPP. A UPP do Serro Corá vai contar com duas bases administrativas no Cosme Velho. A instalação completa o chamado Cinturão de Segurança, do maciço que liga as regiões da Tijuca e a Zona Sul. A unidade será comandada pelo capitão Jameson Gonçalves, que já esteve à frente da UPP da Cidade de Deus, onde implantou um projeto social de artes marciais para a comunidade. O capitão Jameson, que está aqui, capitão Jameson, por favor, ele vai estar aqui permanentemente com os seus mais de 200 homens, creio que são 234, 232 homens e mulheres, trabalhando pela comunidade. No fim do evento, o secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, foi questionado por um morador durante uma coletiva com os jornalistas. Bom dia, por gentileza, eu sou morador da comunidade, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Por que o senhor e o governador não chamou um representante da comunidade para falar o que a comunidade está precisando no momento? Eu acho que você está totalmente certo. Em segundo lugar, o cerimonial me disse que duas pessoas da comunidade estavam aqui. Se não falaram, efetivamente, eu acho que foi uma falha muito grande. As outras questões que o estado ou o município deve fazer aqui dentro, eu acho que vocês têm mais que reivindicar e fazer valer o que vocês a vida inteira talvez tenham sofrido aqui. O secretário prontamente respondeu e continuou sendo questionado pelo morador visivelmente indignado. Eu moro aqui há 50 anos, eu vou ser sincero para o senhor, nós nunca sofremos nenhuma repressão, nenhum problema na comunidade. Ao contrário, o major Ivan Braz veio à comunidade, fez uma reunião conosco numa sexta-feira. Só a reunião dele não foi agradável para nós da comunidade, vocês disseram ao senhor. Porque primeiro, ele deixou colocado que se nós não deixarmos a chave da nossa residência e que os comandados dele vão entrar. Em lugar nenhum da lei diz isso. E isso, sem dúvida nenhuma, é totalmente ilegal. Agora nós temos que ver se efetivamente o tenente coronel Ivan Braz falou e fez essas afirmações. Com relação a vocês morarem aqui na presença de traficantes e bandidos, eu acho que isto é um erro. Porque se vivia aqui numa verdadeira ilha, onde outras pessoas mandavam em vocês que não o estado.